Ela vai fazer o Endgame. Eu faço vários criativos, estudados, vídeos editados, por exemplo, se eu tiver um trabalho em Silvana, eu faço um vídeo bem bacana, bem profissional e coloco lá. Então, assim, postar, envia, story, tudo isso com as redes sociais, porque é o nosso ponto de vista que vai se preocupando e cuidar das redes sociais também. E aí, a educação é importante, né, porque pode ter que ativar alguém, quando vê o seu trabalho, né, se pensar em que a gente vai pensar. E esse mesmo, assim, onde a gente está com o pacote muito bom, é um dos dois seguintes. Se você está com o pacote, você se recebe. E se você quiser o pacote muito bem, será um milhão muito bom. Continua o daño. E aí, aqui no clima doceado, fica muito pior. PEDRO! L mould subiu! Vocês vão entrar ou não? Ah, Nifuhai. Não sei por que alguém viria pra cá, mas aqui estamos. Esse lugar fede. Ah, mano, não tem tempo. A néboa é amaldiçoada. Amaldiçoada? Isso aí. É seguro respirar por um tempo, mas acaba matando depois. Mais um motivo para adorar Nifuhai. Que negócio é esse? Estranho. Sim, o material é estranho. Vem, até que eu tenho tempo de respirar, mano. Ah, que bom encontrar... Que surpresa te ver aqui, Cindy. Essa névoa é nojenta. Acha que não aguento uma névoazinha do mal? Não mesmo. Quero montar uma armadura que reduza o efeito dela. Os materiais necessários estão aqui, na oficina de Ivaldi, mas... Estão cobertos por essa névoa repugnante. Espera só. O último local conhecido dessa armadura é a câmara central da oficina. A entrada foi selada, mas posso fazer uma pedra de entrada com alguns ecos de névoa. Pronto. Tem algo escrito aqui. O lugar é embaralhado toda vez que a gente sai? Que demais. Atreus, foco. Esse lugar é perigoso. A criatividade dos anões é assim. Incrível e perigosa. Não é perigosa. Tô pronto. Ah, eu me fodi, fui jogar com os lobos, estou confundindo os comandos tudo, cara, confundindo tudo, eu estou jogando Homem-Aranha. Morri. Esses dedos, estou batendo nos botão que deu errado. Ah, não, eu estou comandos. Desculpa, não estou pronto. Desculpa, não, eu estou comandos. Ah, 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 eu estou comandos. Cara, é hora de ir. Ah, eu vou rodar. E ai, agora eu estou comandos. Fica com a neve. Fica com o nome. Estou recuperando. Meu Deus, cara! Fica com a neve. Isso aqui volta toda hora. 180. Puta merda. Cara, levanta, bicho! Meu Deus do céu! Amor, eu vou te bater. Eu vou te bater. Que missão vagabunda! Pesadelos! Certo, então eu vou te bater. Apl pose pra. Aplausos. 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 Música 110 180 Oi irmão Temos 2 mil milhões Temos 2 mil milhões Para retranchar 300 300 400 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 Tchau. E aí Não, 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 velho Não, 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 velho 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 Ah, velho Não, velho Não, velho Metal Não, velho 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 Não, velho, não, velho Não, velho, não, velho Não, velho Não, velho Cadê o outro, velho Não, velho, não, velho Não, velho, não, velho Oof Ah, vou morrer. Não vai dar para eu voltar. 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 Vamos logo para uma área sem névoa. Vai ser fúbio, mano. O que? 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 O? O que? O que? O? O que? 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 O? O que? O que? O? O? O que? O? O? O que? O? O que? O? 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 O que? O? 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 O?